Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de haul, um vídeo de comprinhas. Eu nunca faço vídeo de comprinhas, na verdade eu só fiz um até hoje, que foi quando eu fui pro Uruguai. E aí eu gravei porque eu comprei muitas coisas diferentes, perfumes importados e tal. E eu resolvi fazer agora por quê? Porque o mês de maio foi o mês do meu aniversário e eu ganhei vários presentinhos, então eu quis mostrar pra vocês. Ainda mais porque eu não sou muito de comprar coisas de marca, eu gosto mesmo de comprar pela internet coisas que vêm de fora, coisas com preço super acessível. Hoje eu vou mostrar pra vocês várias coisas que eu paguei por um preço no máximo até 30 dólares, então eu acho que vocês vão gostar. Claro, demorou muito pra chegar, meu aniversário foi dia 7 de maio, eu comprei lá por essa volta e só chegou, o último produto chegou agora, então assim, demora pra chegar. Mas pra mim, eu não me importo muito, então eu espero sem problemas. Então vamos começar. Essa aqui eu fiz no mês de maio, já tem um vídeo tutorial ensinando, eu fiz este... Esta calça aqui, na verdade ela era uma calça da Hering, super antiga que eu tenho, que eu não usava. E eu vi na vitrine uma calça da Calvin Klein com esse estilo aqui. O que eu fiz? Eu customizei e agora a minha calça jeans é super estilosa. Claro, eu não comprei a calça porque a calça já tinha há anos, mas como eu comprei todos os produtinhos, os studs, os spikes, a tintura, a água sanitária, neste mês eu resolvi incluir ela porque com certeza é uma das minhas calças favoritas agora. Eu ganhei da minha sogra essa calça aqui, é uma calça da Diesel, né, que com certeza alguém pagou muito cara. Mas a minha sogra eu gosto de chamar da rainha da... Eu gosto de chamar ela de rainha do brechó, porque ela vive dentro do brechó, a gente tem uma amiga que tem um brechó. Então a minha sogra encontra muito achado. Encontra achado, fica meio estranho, né, mas tá. E é uma calça da Diesel, simples, básica, ó, normalzinha. Ela é de corte reto, assim, eu não tenho muita calça jeans corte reto, mas eu quis deixar essa aqui com corte reto mesmo, porque como eu tenho muita calça skinny, acho legal, né, pra ter uma opção diferente de calça jeans. Ela tem um corte básico, tem uma lavagem bem simples, mas é legal pra quando a gente quer combinar com alguma coisa mais diferente na parte de cima, né. Gente, aqui na minha cidade tem duas lojas que vendem coisas por 10 reais. É 10 reais, qualquer coisa é por 10 reais. Tem muita coisa legal, como também tem muita coisa que você diz, ah, meu Deus, nunca usaria, né. Mas eu encontrei numa loja que não é de 10 reais, mas que vende aquilo, e hoje em dia não vende mais aquilo, mas ela vendia aquilo. Eu comprei estas calças leggings aqui, que imita couro. Ah, uma imita cobre e a outra imita... é de oncinha, né. Eu achei muito legal, porque cada uma foi 10 reais. Óbvio, gente, que eu não sei com o que eu vou usar ela ainda, até porque aqui na minha cidade todo mundo sabe que foi 10 reais, então fica meio estranho. Agora vocês estão sabendo também que o preço dessa calça é 10 reais, mas eu já vi em lojas que não é de 10 reais, vendendo por um preço bem mais caro. Então, assim, eu acho que compensou muito. É uma calça que chama atenção, mas ela é super confortável, então ainda, claro, vou ter que inventar algum look que a parte de cima seja mais básica. Mas essas leggings no corpo ficam maravilhosas. Cada uma por 10 reais? Ah, eu não pude deixar de comprar. Eu ganhei da minha sogra duas saias, que também demoraram pra vir, porque ela mandou fazer em costureira. Ela perguntou, o que você quer ganhar de aniversário? Eu falei, ah, eu queria uns babadinhos, umas coisas assim. Então, ela mandou fazer esta aqui pra mim, que é de tule, assim, olha, tem uma renda aqui embaixo, coisa mais linda, de cintura alta, do jeitinho que eu gosto. A gente mandou fazer em costureira, eu sei que tem lojas pra vender, mas eu não tava encontrando, então ela pegou e mandou fazer pra mim, né? Amei! E esta aqui, gente, que é a coisa mais linda. Ela tem detalhes em parité e aqui embaixo ela tem um tulezinho maravilhoso. Gente, é muito linda essa saia. A cor dela eu achei maravilhosa, o tecido perfeito. Adorei, que bom que a minha sogra sabe bem o meu estilo, então ela compra bem certinho. Achei a coisa mais linda. Eu vou mostrar, então, algumas peças da Baby Care Modas, que é uma loja que é parceira do meu blog. Olha, gente, essa saia aqui. Gente, olha, é amor à primeira vista, sério, é muito amor. Ela tem essa estampa barroca que tá super em alta, eu acho muito linda, super feminina. Você pode carregar um look pra fazer ele ficar um pouquinho mais noite, como também você pode fazer ele ficar, combinando com acessórios certos e com umas peças mais leves, fazer ele ficar um look pro dia a dia. Também da loja Baby Care Modas. Gente, eu tô apaixonada por essa loja, porque ela é uma loja super eclética, assim. As pessoas acabaram de ver uma saia super night, assim, super linda, elegante. E ela vende também esse tipo, assim, de moletom. Olha só esse moletom, gente. Sério, é muito amor. Já tem um look no blog. Confiram lá, porque, assim, olha, é muito lindo esse negócio aqui, vestindo, combinado com um look mais espojado. Muita roupa show lá. Muita coisa, assim, pra moda alternativa e até pra moda mais clássica. Também eu tô usando uma calça jeans que é da loja Baby Care Modas, que é uma calça, ela não é jeans, ela é um tecido, assim, molinho, mas ela lembra calça jeans. Ela tem zíper, tudo, bolso, ela é muito linda, eu tô usando ela hoje, e super confortável. Ai, meu Deus, eu tenho que falar sobre pra vocês. Gente, eu comprei numa loja, sabe essas lojas de xing-ling, de China, que vende a partir de 99 pra cima? Eu comprei de vários tipos. Eu tô apaixonada por esses cabides, sério, toda hora eu fico olhando pra eles, porque eu achei a coisa mais lindinha. Não sei ainda se a qualidade é excelente, maravilhosa, mas tá segurando as roupas, pelo menos. Essa jaqueta é da Mundo Básico Hering, uma parceira lá do blog. Ela tem esses detalhes aqui na gola em couro, muito lindo, e ainda esse tecido aqui de lambatido, coisa mais linda, com listras brancas e pretas mescladas. Eu achei muito linda essa peça e tive que levar pra casa. E uma outra parceira do blog. Olha esse cabide, gente. Não, para, para tudo, né? Essa parceira do blog, a Maitê, é uma loja muito legal. Eu peguei esse casaco de lambatido, porque é super confortável, esquenta muito. Eu acho que todo mundo tem que ter no guarda-roupa, né? Ainda mais agora que o inverno não é mais sinônimo de cores escuras e cores tristes. Tem que ousar nas cores mesmo no inverno, porque pra mim já é uma estação sem graça. Me desculpe, mas quem gosta do inverno, que legal, mas eu não gosto. Então eu acho legal abusar das cores pra dar uma alegria a mais pro dia a dia. E esse tom aqui é um tom cereja maravilhoso. E agora, para tudo, e vamos falar sobre as comprinhas até 30 dólares do AliExpress. Como eu falei pra vocês, eu sou a rainha do AliExpress, do eBay. Eu compro mesmo, não tô nem aí. Adoro comprar no eBay, adoro comprar no AliExpress. E o que eu faço? Eu pego dinheiro meu, do meu marido, e peço pra minha mãe também dinheiro de aniversário. E eles me dão dinheiro de aniversário. Pra quê? Pra eu ir lá no AliExpress e comprar tudo o que eu quero. No AliExpress e no eBay, né? Eu também compro bastante coisa no eBay. Então vamos começar, gente. Um, dois, três. Iguaizinhos, ai meu Deus, como é que eu consigo conseguir? Iguaizinhos, ai, socorro. Iguaizinhos só muda a cor, gente. Não, e a qualidade, maravilhosa. Eu peguei 20 dólares no AliExpress. Vem com a etiqueta da Zara, normal, diz que é 79 euros aqui. Eu peguei o tamanho small, ficou perfeito em mim, porque também eu tenho, eu sou pequena, né? Mas ficou muito lindo. O acabamento é muito bom. Eu adorei. Eu peguei na cor laranja, na cor nesse azul aqui, meio, sei lá, meio piscina. E nesse vermelho aqui. Vermelho não, esse é um rosa pink. Olha só, o acabamento dele é maravilhoso. Todos têm por dentro um forro listrado, né? Um botão também, coisa mais linda. Muito legal. O acabamento, gente, é muito bonito. E eu paguei 20 dólares, gente. Que coisa melhor do que essa? Eu vou deixar aí embaixo o link dos vendedores que eu comprei todas as minhas roupas pra vocês darem uma olhada, tá? Agora vamos para os suéteres, que foi o que eu mais comprei, né? São presentinhos da minha mãe, meu e do meu marido. Eu misturo tudo, eu nem sei quem deu o quê, porque eu vou, pego o dinheiro e saio comprando. Ó, comprei dois suéteres com pérola que tá super em alta. Eu sou meio, vocês viram, né? Se eu gosto de uma coisa, eu compro repetido. Não sei se vocês também são assim, comentem aí embaixo nos comentários se vocês também são assim. Quando gostam de alguma coisa, eu compro repetido. Então, eu comprei esse preto, que na verdade eu prefiro. Gostei mais do preto do que esse bege. E este bege aqui. Eu paguei, vocês não vão acreditar, 9 dólares, gente. Todos os suéteres que vocês vão ver agora, eu paguei de 9 a 11 dólares. Isso dá 20 reais, né? Dá um monte que no Brasil a gente ia encontrar suéteres assim por 20 reais. Nunca, nunca. Vamos começar agora com suéteres, né? Porque ela não acaba nunca mais. Esses suéteres, aí... Deixa eu mostrar um diferente pra vocês não acharem que eu sou tão louca assim. Ó, esse aqui que tem um estilo meio... Eu não sei definir qual que é essa estampa, gente. Eu já pensei que é um estilo meio Apache, mas depois eu vi que não é. Parece uma coisa meio de Aspen, assim. Uma coisa meio de... De... Ah, eu não sei falar. De neve, sabe? Não sei. Olha só. É muito quentinho esse suéter. Tem 3 tipos de cores na internet. Eu peguei essa porque eu achei essa mais bonita. Tem um vermelho com branco. Preto com branco. E branco com preto. Que foi o que eu peguei. Ele tem um detalhe lindo aqui embaixo. Que ele faz assim, como se fosse um wallet. Mas não é um wallet, né? Mas a parte da frente é mais curta. E a parte de baixo é mais compridinha. Gente, isso aqui pra usar com uma leg injustinha. Vocês sabem que o meu uniforme é do inverno e do outono. Do outono foi e agora do inverno com certeza vai ser um suéter folgadinho com uma calça mais justinha. Como que eu tô usando hoje, né? Eu acho muito bom porque é muito confortável, muito quentinho. Muito bom. Eu sou daquelas preguiçosas no inverno, sabe? E agora não digam que eu sou louca, por favor. 3 blazers... Blazer não. Suéters. Só que só muda a cor. Ele tem uns pinguinhos assim de tinta. Um bege. Um azul. Tudo com os mesmos pinguinhos de tinta. As mesmas cores, os pinguinhos. E o preto. Eu comprei também porque tava um preço muito bom. Mas entre todos os suéters que eu comprei, esse é o que tem a qualidade mais inferior de todas. Assim, eu vejo que a qualidade não é legal. O corte, ele é todo desengonçado, sabe? Você coloca e não fica bem no corpo. Mas eu sou bem desligada com isso. Se você é muito ligado, assim, com perfeição, tem que ficar lindo maravilhoso, é melhor não comprar pela internet porque você é capaz de se decepcionar. Eu já não sou muito assim. Mesmo que tenha ficado um pouco desleixado, assim, eu dou um jeito, dou uma apertadinha aqui, uma ajeitadinha ali e ele fica bom pra mim. Mas ele é desengonçado, sim. Eu gosto de usar com uma blusinha justinha embaixo e com ele em cima, assim, meio jogadinho pra fazer uma combinação legal. Mas ele não tem uma qualidade muito boa. Esse não. Nos outros que eu comprei, eu adorei a qualidade. Vamos pro sapato, gente. Primeiro a minha decepção. Eu comprei no AliExpress, foi, dois sapatos. Os dois custaram 30 dólares. No máximo 30 dólares. 29, 31 dólares. Eu acho que um deles foi. E eu comprei o sapato. Eu achei que eu ia gostar. E eu achei que ele não tinha um brilho que ele tem. Esse sapato aqui. Eu sei que vocês podem estar olhando agora e dizendo, meu Deus do céu, que escândalo esse sapato. Pois é, eu também achei um escândalo. Só que eu achei que essa parte da frente aqui, ela não tinha esse brilho. Eu não sei se dá pra ver na câmera, mas ele tem um brilho meio estranho. Eu não sabia que tinha isso. Eu achei que não tinha. E tem. Então eu meio que me decepcionei por isso, porque ele já é chamativo. Aí mais com brilho, aí fica escândalo, né? Eu vou tentar ver com o sapateiro pra ver se ele consegue passar uma resina, alguma coisa aqui, pra dar uma amenizada no brilho. Se alguém tem alguma dica pra me dar pra eu tirar esse brilho dessa pelúcia, né? Porque era pra aparecer um couro na foto e na verdade é pelúcia. Depois eu fui olhar na internet e realmente é pelúcia. A foto é idêntica com o sapato. Então cuidem também. Observem bem a foto, porque às vezes a foto engana mesmo. Mas aquela tava mostrando, eu é que não percebi que tinha essa pelucinha brilhosa aqui que eu não sei o que fazer. Em compensação, tem o sapato que eu estou apaixonada, maravilhada. Ai, é muito amor, gente. Não é muito amor, gente. Ó. Muito lindo. Esse sapato aqui é um sapato preto. Ai, meu Deus do céu. Não sei, não faço ideia do tamanho. Acho que é 15 o salto. É muito alto. Plataformona. Claro que não é couro de verdade, mas eu não tô nem aí. E spikes atrás. Eu amei. Também paguei 30 dólares. Se vocês gostaram de vídeos de comprinhas e querem que eu faça mais vídeos de comprinha, dando dicas, principalmente desses vendedores da internet, porque é onde eu gosto de comprar mesmo. Coloque um legalzinho aí pra mim e confira outros vlogs e tags e DIYs que eu ando fazendo pra vocês, tá bom? Quem não se inscreveu no meu canal, por favor. Se inscreva no meu canal que tá cheio de tutoriais de maquiagem e penteado, feitos com muito humor pra vocês se inspirarem. Ah, e se vocês querem receber atualizações, sigam meu Instagram, meu Facebook, o meu blog e meu Twitter, que eu atualizo sempre com novidades pra vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!